Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita deliciosa, muito prática, muito barata, ótima para você tomar no café da tarde, no café da manhã. Se você não quer comer pão, uma excelente opção, sem farinha de trigo, sem manteiga, sem açúcar, sem óleo, você vai amar essa receita. Fica comigo até o final, que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, tem vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. Se você conhece alguém que precisa de mais receitas saudáveis, baratas e rapidinhas, compartilhe esse vídeo. Vamos juntos, e você, ampliar essa corrente do bem, que é esse que eu mais quero aqui com o canal. Relembrando que os ingredientes estão na descrição, informação nutricional e uma lista com várias receitas de doce, fit, saudáveis e receitas gostosas e práticas, desse jeito que vocês gostam também. Vamos começar, então, a nossa receita. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é bater os ovos. Algumas pessoas têm medo do ovo, colesterol, enfim... Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre isso também. Vou bater aqui o óleo de coco. Olha, Patrícia, você falou que não tinha óleo. Aquele óleo, não é? De cozinha, normal. O óleo de coco vai na nossa receita. E o leite, use o leite que você tiver na sua casa, está bom? O leite que você estiver mais acostumado a trabalhar. E vamos, primeiro, bater esses líquidos, então. Agora que já deu uma incorporadinha, eu vou acrescentar o adoçante culinário. Um que seja resistente à forno e fogão, está, gente? Porque esse é um ponto importante antes de eu bater. Tem que ser estável. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando de vários adoçantes, a diferença deles para os açúcares. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, esse link também. Vamos bater aqui, então. Depois que tudo já incorporou aqui... Deixa eu botar isso para cá, para não fazer bagunça. A gente tira... Agora, se você não tiver mixer, pode fazer no seu liquidificador normal de casa. Eu uso o mixer aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Vou colocar aqui, agora, a farinha de milho. Vamos incorporar aqui. Depois que ele estiver tudo incorporadinho assim, a gente só mistura o fermento mesmo, para garantir que vai ficar super fofinho e vai crescer. Eu vou terminar de misturar o fermento, vou dar uma organizada aqui e já volto com você. Espera aí. Aproveitei esse tempo aqui e organizei tudo. Fiz o seguinte... Peguei umas forminhas de empada e eu tenho essas forminhas de cupcake que a gente bota aqui, que fica mais fácil, não é? Para lavar é muito mais fácil depois. Se você não tiver, se quiser usar direto na forma de empada, lembre-se que você vai ter que untar com o óleo de coco e enfarinhar com a farinha, está? De milho, para não grudar tudo. E aí eu peguei aquela massa que estava naquele bowl e botei aqui, para facilitar a minha vida na hora de despejar. E agora a gente vai encher as forminhas. Lembre-se de não encher muito, 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 porque ela vai crescer. Tipo, não faça isso que eu acabei de fazer. Tenta botar um pouco menos. Já volto aqui, eu vou encher para vocês. Já coloquei aqui nas minhas forminhas. Sobrou um pouquinho de massa, acho que deve dar para umas duas a mais, mas como não cabe aqui, eu guardei para assar depois. Vou levar isso aqui no forno, aos 200 graus. E já volto para te falar quanto tempo levou para ficar pronto. Espera aí. Acabei de tirar essas minhas broinhas do forno e o cheirinho está incrível, maravilhoso. Olha aqui como elas ficaram. Ficaram no forno a mais ou menos 190 graus, 180. No meu forno deu 18 minutos, aí na sua casa você vai ter que observar mesmo. Vou colocar aqui para a gente enfeitar melhor. Sempre lembrando que, se você quiser, você pode colocar também um pouquinho de canela nelas, funciona super bem. Ou então erva doce, para quem gosta. Isso realmente vai do gosto do freguês, do paladar de cada um. Deixa eu fazer uma torrezinha bonitinha aqui, para vocês verem melhor. Olha, está muito cheiroso, gente. Muito lindo. Faz em casa. Inclusive, dá até para você fazer em uma forma grande de bolo mesmo. Unta o alho de coco em farinha, com a mesma farinha de milho. Bota para assar. Eu resolvi fazer assim, porque eu acho que é mais fácil de controlar as porções assim, não é? Do que ficar cortando pedaços de bolo. Assim fica mais fácil da gente saber, mais ou menos, qual é a porção ideal para aquele momento, o cafezinho da tarde, o café da manhã. Me conta aqui embaixo se você vai fazer exatamente assim. Ou se você vai acrescentar canela ou erva doce. Eu vou adorar saber a sua opinião. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai gostar dessa receita. Vamos juntos, para você ampliar essa corrente do bem. Que é isso que eu quero aqui com o canal. Aproveita também... Curte o vídeo, isso me ajuda muito. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias. Você não vai querer perder com essas receitas incríveis, saudáveis, baratas, deliciosas. E muita dica de boa forma, saúde e nutrição. Está bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Agora eu vou comer um pedacinho, porque está realmente irresistível. Hum... O cheirinho está tão bom. Hum... Hum... Hum...